Olá, tudo bem com vocês? Gente, que atire a primeira pedra quem nunca teve a mãe ou o pai que nunca teve problema pra fazer a lancheira dos filhos. Pois é, essa época agora, né, início de ano, época de volta às aulas e aí vem o pesadelo de muitos pais, né, ter que deixar tudo em ordem pra poder montar as lancheiras das crianças. E muitas vezes, se a gente não deixa tudo organizado, né, o que que acontece? Acontece de você estar de manhã, na hora da criança sair pra escola, você tem que correr na geladeira, ver qualquer coisa que você tem pra colocar na lancheira da criança ou na noite anterior, já bate aquele desespero, você acaba tendo que correr em qualquer lugar pra comprar, né? Então, as minhas dicas aqui hoje pra vocês são em cima da organização, tá? Da compra de comida, né, do cardápio pra lancheira das crianças pra que isso facilite o seu dia. Porque a organização, ela vem pra isso nesse momento, né? Ela vem pra poder trazer paz, tranquilidade e muito mais facilidade na hora de você montar a lancheira das crianças. Então, minha primeira dica pra você é que você tenha, de preferência, assim, um cardápio, sabe? Faz um cardápiozinho à mão, escreve uma coisinha, assim, bonitinha que você deixa colado na geladeira, identificando exatamente o que que você quer mandar em cada dia da semana pro seu filho, tá? Você pode fazer já um cardápio pro mês inteiro ou pra semana, né? E aí você vai internando, sabe? Cada dia você manda um tipo de coisa salgada, cada dia você manda um tipo de coisa doce, uma fruta diferente, um suco com sabor diferente, água, enfim. O que você quiser mandar e, claro, né, o que você tiver de acordo aí com o pediatra do seu filho ou com a nutricionista, enfim, tá? O que vocês definirem pra que você envie pra lancheira da criança, você coloca ali naquele cardápiozinho. O cardápiozinho, ele vai te trazer alguns benefícios. Primeiro, não ficar repetindo todo dia a mesma coisa, porque criança enjoa muito rápido, né? Segundo, vai te trazer a praticidade de saber exatamente o que você tem que botar na lancheira. Terceiro, vai te trazer a facilidade também de saber exatamente o que você precisa comprar, tá? Em cima desse cardápio já dá pra você montar a lista de compras da semana, se forem itens mais perecíveis, coisas menos perecíveis, tá? Você já pode fazer uma compra de mês, né? Não tem problema, tá? Você faz uma lista grande, já tem ideia do que você precisa pro mês inteiro, né? A minha ideia pra você é que em cima desse cardápio, tá? Tem algumas coisas legais que você pode fazer pra brincar com o lúdico, né? A criança gosta muito de imaginação, de desenho, né? De curtir o que ela tá comendo, sabe? Na hora da comida pra criança, né? Ela traz um pouco daquele lúdico, das brincadeiras, dos desenhos que ela gosta de ver, de brincar, de assistir, enfim. Então, é legal que a gente use coisas bem coloridas, bem desenhadas, né? Então, por exemplo, você vai comprar a lancheira do seu filho, né? Então, vê um personagem que de repente ele se identifique, pede pra ele escolher, vai com ele escolher a lancheira, né? É claro que de preferência tá uma lancheira térmica, né? Porque você vai enviar coisas que estavam na geladeira, coisas que precisam ficar algumas horas fora da refrigeração. Então, o ideal é uma lancheira térmica. E aí, você pode pedir pra escolher, né? O desenho, a cor, o jeitinho que ele gosta pra ele se sentir super bem em levar essa lancheira pra escola, tá? Outra dica legal também é você utilizar, você vai ver que na montagem da lancheira que a gente vai usar alguns potinhos. E quando você for usar esses potinhos, né? Usar coisinhas também que ele gosta, sabe? De repente, um personagem favorito, essa daqui é da Minnie, né? Que minha filha adora. Então, assim, você bota um potinho da Minnie, sabe? Você fala, ah, é o biscoitinho da Minnie, é o bolinho da Minnie, enfim. Que você foi enviar dentro, né? E você fala que é do personagem, sabe? Ele vai adorar, né? Abrir aquele potinho na escola e comer o que tem dentro. Tá? Ó, potinhos, assim, né? Mais núdicos que você pode botar biscoitinho dentro, tá? Bem coloridinhos, né? E que caibam na lancheira, tá? Outra coisa que a gente faz também é desenhar tanto em frutas quanto em pacotinhos, né? Então, digamos que você vai mandar um pacotinho, um saquinho com alguma coisa, um bolo dentro, um bolo embalado. Ou mesmo uma fruta, tipo a banana que tem uma casca grossa, né? Você pode desenhar, olha só. Eu vou botar aqui pra vocês como fica bonitinho. Claro, né? Se o seu filho já sabe ler, você escreve alguma mensagem pra ele bacana. Se não, você pode fazer só um desenhinho, né? Olha só que bonitinho. Não, é graça. Ah, que filho que não vai gostar, né? De descascar uma banana e ler, poxa, boa aula. Te amo. Enfim, coloque mensagens encorajadoras pro seu filho que vai ser bem legal dele levar isso dentro da lancheira, tá? Uma dica pra quando você for fazer supermercado, né? E comprar esses itens pro lanchinho do seu filho, tá? De preferência, tudo que você for comprar e tal, dê preferência pra coisas que vem em unidade, sabe? Então, assim, ah, suquinho em unidadezinha e não aqueles grandes de dois litros, né? Vai comprar biscoito, qualquer coisa assim, né? Docinho. Compra coisas que venham em pacotinhos unitários, pequenininhos, que sejam fáceis de você colocar dentro da lancheira, tá? Caso você não consiga, né? Então, se for comprar um biscoitinho lá pro teu filho, só tinha um pacote inteiro grandão assim, você pode fracionar em porções menores, né? Não só em potinhos assim, como eu mostrei, tá? Mas também em saquinhos desses que a gente usa, assim, pra cozinha, saquinhos ziplock, sabe que tem esse zip em cima, né? Saquinho transparente, tá? Você pode deixar separadinho já pra semana inteira, né? Isso tudo, de preferência, você coloca na geladeira, tá? Pra poder manter o frescor da comida, o frescor das coisas que você for fazer, né? E claro, também, isso aqui também serve, o saquinho ziplock e também o plástico que a gente usa na cozinha, né? Aquele plástico filme, tá? Ele serve em caso você queira, enfim, separar coisas em unidade, né? Então, de repente, vem um pacote grande com vários biscoitos, bolo, etc. E você separa uma unidade, coloca no saquinho. Mas serve também pra caso você queira, por exemplo, ah, quero fazer o bolo em casa, né? Que é fazer alguma coisa em casa, tá? Você já separa unidadezinha. Aliás, ó, uma dica muito legal pra quem quiser, assim, fazer bolo em casa e enviar pro lanche. Você pode fazer o bolo e você pode congelar ele em fatias, assim, ó, já prontinho pra uso, por até dois meses no seu freezer, tá? Você tira na noite anterior, deixa na geladeira pra ele descongelar e na manhã seguinte coloca, né, dentro da lancheira do seu filho. Bacana, né? Assim você tem mais uma opção aí também, tá? Se você for enviar, por exemplo, sanduichinhos, né, com aqueles pãezinhos pequenos, pãezinhos coiozinho, né? Você pode já fazer os pãezinhos pra semana inteira e deixar na geladeira, tá? Não tem problema, assim, eles vão se manter. Você pode colocar, né, queijo, presunto, algum tipo de pastinha que seu filho goste, sabe? Atum, cenoura, frango, enfim. Aí vai do que você, né, e o pediatra, nutricionista decidiram e do que seu filho gosta também, tá? Mas você já pode fazer os sanduichinhos, né, e já deixar pronto na geladeira, tá? Só que, claro, embalado, tá? Ou você embala, né, como eu falei, com o saquinho ziplock, tá? Pode fazer assim, ó, pode até fazer uma duplinha. Ah, seu filho leva dois sanduichinhos, né, já bota aqui. Já faz aqui a dupla de sanduichinhos, ó. Botei um saquinho assim, já vou deixar ele pronto dentro da geladeira, tá? Ó, um pacotinho aqui bonitinho. E outra, né, gente? Lembra que eu falei escrever? Isso aqui é ótimo pra gente escrever por fora. Ó, faz carinha no sanduíche. Aqui. Que criança que não vai gostar, gente, de ver na lancheira dela uns buraquinhos, né, em formato de sanduíche. Tá vendo? Agora, não faz o desenho na hora de guardar a geladeira, não, tá? Faz só na hora de enviar. Então, ó, a minha ideia agora aqui é montar uma lancheirinha com vocês. Já bota, né, o suquinho de lado, tá? Aí você pode ter, sim, um potinho como esse, ó. Onde você coloca as misturinhas. Então, ah, quero botar um salgado. Eu quero colocar uma fruta. Não, eu vou botar a banana que tá escrita, que tá mais legal. E olha só que legal, ó, uma dica aqui pra vocês usarem. Se você quiser mandar frutinhas que não são, assim, inteiras, tipo uma maçã, uma banana, né, que vai inteira. Mas, assim, você quer mandar uvas. Seu filho gosta de uva, gosta de damasco. Eu coloquei aqui damasco. Damasco, morango, coisas que são pequenininhas e que a pessoa come várias, né? Você pode utilizar forminhas de silicone, daquelas de cupcake, que são coloridinhas e ficam lindas dentro da lancheira. Olha só que graça. Você vai ver como é que fica bonitinho. Coloquei aqui, ó, tá vendo? Um sanduichinho do lado, alguns damascos, né? Se eu quiser ainda posso colocar aqui mais alguma coisa. O sanduichinho vai pra baixo. E eu vou botar aqui. Ah, tem um pedaço de bolo. Tem um bolinho aqui menorzinho. Eu boto aqui dentro. Então, ó, já coloquei tudo aqui dentro. E aí eu fecho ele aqui e vou colocar uma banana. Ó. Ó. Olha só que legal, gente, ó. Tá tudo aqui dentro. Tá vendo? Deixa eu ver se dá pra ver a banana aqui, ó. A bananinha tá aqui. Nesse potinho tá aqui o sanduíche, o biscoitinho, o bolinho dele, a fruta, um damascosinho. E do lado o suquinho, tá vendo? Coube tudo. É uma lancheira térmica. Então, isso vai manter a temperatura, né? Do seu sanduíche que tava na geladeira. Do bolinho que, de repente, também tava guardado na geladeira. Do suco que, de repente, você vai mandar geladinho, né? Isso tudo vai ser mantido aqui dentro. Tá? Então, muito importante. Lancheira térmica. Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, ó. Quando vocês forem guardar essas coisas, né? Armazenar isso na sua dispensa ou na sua geladeira. Tenha cestinhos específicos pra isso. Então, você pode fazer, ó, um cestinho só com os lanchinhos da criançada. O que fica na dispensa, né? E também, o que fica dentro da geladeira, você também pode ter cestas. E eu vou te mostrar um outro tipo de cesta. Que é uma cesta, assim, ó, com alça do lado. Tá vendo? Ela é bem bacana de você colocar na geladeira e puxar facilmente. Tá vendo? Você pode deixar tanto suco que você quer mandar gelado, ou sanduíche, bolo, tudo que você deixou preparadinho pra semana toda, coloca numa cestinha como essa. Escreve aqui que é do lanche das crianças, que não é pra ninguém mexer, né? E se você quiser, assim, a partir de uns três anos, você pode até incluir a criança nessa escolha do lanche. Tá? Coloca nas cestinhas dentro da geladeira. Você já colocou algumas opções, né? Então, a criança não vai poder escolher uma coisa aleatória. Você pode falar pra ela, ó, vai na geladeira, olha a cestinha e escolhe o sabor do seu suco. Escolhe qual o sanduíche que você quer levar hoje. Escolhe qual o sabor do bolo que você quer mandar hoje. Ou qual a fruta que você quer levar. Entendeu? E a criança vai participando. Ela vai ganhando autonomia, né? E ela vai também, participando desse processo, ela acaba gostando mais. Sabe? Ela mesma pode chegar na escola e falar, olha, eu escolhi todo o meu lanche. Né? Então, ela acaba ficando mais feliz. E acaba comendo mais também, né? Que é uma preocupação de muitos pais. Tá bom? Espero que essas dicas tenham te ajudado, né? Que te ajudem aí, a partir de agora, a programar melhor as coisas. Pra que nada falte na sua casa na hora do lanche. Pra que você consiga organizar bem as coisas pra levar pro lanchinho das crianças, né? E a não ter mais dor de cabeça a noite pensando, o que que eu vou mandar amanhã no lanche do meu filho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!